Rodrigo Maroni, natural de Porto Alegre, é candidato à Prefeitura da Capital pelo PROS, Partido Republicano da Ordem Social. É formado e pós-graduado em gestão pública pela Unifran. Ordenou o DCE da Unisinos enquanto cursava História na universidade e foi diretor da União Nacional dos Estudantes. Hoje, retomou os estudos cursando História e Ciências Sociais pela Educa Mais. Foi candidato a deputado estadual pelo PSOL, mas não se elegeu. Foi suplente da Câmara dos Vereadores pelo PCdoB, substituindo João Derli no cargo em 2015. No ano seguinte, foi reeleito como vereador pelo PR. Não completou o mandato, pois foi eleito deputado estadual pelo Podemos. É o atual presidente do PROS no Rio Grande do Sul. O resumo da sua principal proposta é... Somos a primeira candidatura no Brasil que trata a defesa dos animais como tema central. Chega ao Pays-Pas... Chega ao Pays-Pas... Como esse nome do Juditu спete do incompete? Chega ao Pays-Pas... Que tal? Umff realmente público proibido câmblo do prático do repito e de gramas, ou opte o puestão ao consumidor, emergindo à 70%.